300 anos, grupo convosco São Zumbi, quem não pode ver? Dação já no Brasil, que deslizem a conversa E onde vem você, tem os quilômetros que me juntam Você é o nome real do Brasil Desenvolvimento, babado, essa missão Coríntia Nacional, fiel da colabial Coral, amor, tudo em todas as pães Uma testação, atenção, me perdi a atenção Parece que eu sou o meu som Mas são todos os quilômetros que não mais no Brasil Sou eu, sou eu, sou eu Que eu lembrei, mandava as amigas que devia Exemplos aos outros países, como o meu Sou eu, outro dia que deslumbe Que vem agora de Luaná Salve-se a nossa vida de Aruanda Salve-se a nossa volta de Aruanda Salve-se pra seus vimpos Que vem agora de Luaná Salve-se a nossa vida de Aruanda Salve-se a nossa volta de Aruanda Salve-se pra seus vimpos Salve-se a nossa vida de Aruanda 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 Parece que eu sei o que sou, mas como são Homens e velhos que vão postar o Brasil Sou eu, sou eu, sou eu, tô livre Mandando as noites que se revivem É a evolução de outros países como o meu Sou eu, orgulho de sonho Sabe, sou eu, sou eu, sou eu, tô na praia Só os braços do mundo Me vi que eu vou guardar Salve, sou eu, sou eu Salve, seu presença